O que é isso? 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 Não faça o que sua mãe está pedindo. Vamos. Eu estou tentando, mas não consigo. Desculpa pelo trabalho que eu estou dando. Prenda a respiração. Tem uma fratura na terceira vértebra cervical. Veja. Mas já tinham tirado radiografias, não? Como não viram? Eu não entendo. Mãe, eu estou com medo. Vamos rezar para a Virgem usar força? Não, força não. Eu vou pedir diretamente, se ela não se importar, que não me deem mais injeções. É o pai de Camino Fernandes? Sua filha não caiu ou sofreu alguma pancada? Ela disse que não, e nós não sabemos. Deve estar doendo muito. Temos que operar imediatamente, porque o risco de ficar paralisado é muito alto. e nós não sabemos que o risco de ficar paralisado é muito mais alto. Pronto, pode falar. Sim. Estávamos aguardando a chamada. Um momento. E aí? Oi, minha pequena. Como foi difícil, parece uma ministra, sempre ocupada. É que eu sempre tenho coisas para resolver. Bom, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei com o Dom Francisco, o nosso diretor espiritual. E a missa matinal vai ser oferecida especialmente para você. Todos vamos rezar para que amanhã dê tudo certo. E quando é que você vem? Sentimos tanta falta. Eu sei. Eu também. Eu tenho tantas coisas para te contar. Vai, passa o telefone para a mamãe, que eu quero dar um beijo nela. Tchau, Núria. E não se preocupe com a operação, que não é nada. Ah, querida. Sim. Ah, claro, filha. Você tem razão. Que bom. Escuta, Dom Miguel mandou lembranças para você. É, ele é um encanto. Não se preocupe, temos tudo sob controle. Você quer falar com seu pai? Tá bom. Vamos ligar para você assim que sua irmã deixar a cirurgia. Obrigada, filha. Deus te abençoe. Está com pressa. Estão esperando por ela. Mãe, eu esqueci de perguntar se ela queria o violão dela. Ah, eu acho que não tem tempo para violões. Sabia que na casa dela são mais de 18 pessoas, entre homens e mulheres? Lá também tem garotos. Filha, sua irmã não está num convento, ela está num mundo. Esperem. Quanto tempo vai levar? Não faço ideia. Avisarão quando ela sair. Daqui não podem passar. Camino, minha filha, torcemos por você. Vá com Jesus! Em que série você está? Na quinta B. Ora, vejam. Quinta B. E você já tem namorado? Quando eu estiver anestesiada, eu vou sonhar? Você sonha quando dorme? Às vezes, eu tenho pesadelos. Então você tem que pensar em uma coisa de que você goste muito, muito, muito. Tá? Agora quero que conte de 10 a zero. Contagem regressiva. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Vamos entubar. Para o prelado em Roma e suas intenções, por toda a nossa família, para ver fortalecida a cada dia a sua fé, através de sua intercessão divina. Por caminho, Fernandes, irmã de uma de nossas colaboradoras, que está sendo operada de uma doença em Madrid, pelas futuras vocações. E te pedimos, Senhor, que nos dê a graça, para que cada dia sejamos mais dignos de ti. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor.